Olá meninas e meninos, vamos hoje dar o início assim ao bolo, muito bolo, muito bom, muito bolo, muito bom, muito bom, hoje nós vamos ensinar vocês a fazerem o pão de ló, pão de ló de água, prestem atenção nessa dica, você que acha que foi muito caro fazer um pão de ló com leite, ou é alérgico a leite, a lactose, prestem atenção nesse vídeo e peguem as dicas, vocês vão ver como fica esse pão de ló, vocês não tem noção, sabe o que ela está falando isso, porque quando o mamis vem aqui, essa receita é de mamis, lógico né, mamis, mamis, beijo, e eu estou fazendo assim porque eu estou com um batom, tá gente, e ela vem, ela fez, gente, de começo com o cafezinho, uma delícia, vocês não tem noção, e eu estou trazendo para vocês, eu achei bem legal, vocês vão dizer, não, eu preciso fazer, eu vou aproveitar e fazer o bolo, normalmente tem um bolo que a gente tem que fazer por esse daí, nós fizemos essa receita para vocês aprenderem, é, e eu achei bem legal, falei, ai mãe, eu vou gravar, porque é uma receita super dica, para quem tem problema de alergia, que nem eu ia falar, e ele fica gostoso, dá um cheiro aqui, porque eu já fiz, ele está ali, vocês vão ter noção, né, e eu espero que vocês gostem, gente, então vamos lá, esse pão de água fervendo, fica maravilhoso, magnífico, é rimíssimo, e vocês vão adorar, bom, vamos precisar de duas xícaras, essa minha xícara aqui, gente, de 250 ml, que eu estou usando na receita, tá, 250 ml é a medida dela, é, duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, gente, porque eu não uso farinha de trigo com fermento, duas xícaras de açúcar refinado, eu não gosto de usar açúcar cristal para bolo, gente, então eu sempre uso o refinado, quatro ovos inteiros, esse pão de ló é bom, gente, porque você não vai precisar ficar separando, não vai precisar separar claras da neve, e bater, sabe, não, é tudo ali, vocês vão ver que legal, são quatro ovos inteiros, vai uma colher de sopa de fermento para bolo, uma colher de sopa de essência de baunilha, essa essência, quando minha mãe, ela me mandou uma caixa, né, foi na caixa, ela compra isso daqui, gente, em lojas de doces e artigos para festa, sabe, eles vendem de litros, pequenininho, e a essência de baunilha, ali, ó, aroma artificial de baunilha, e ó, faz tempo que minha mãe deu isso, viu, gente, eu falei, igual fazer suco, se der para fazer, né, amor, e, gente, uma xícara de água fervendo, que eu coloquei aqui na minha chaleira para ferver, que nós vamos estar intercalando, vocês vão ver, eu não vou usar agora, então eu vou deixar aqui no cantinho, o que nós vamos fazer primeiro de tudo, colocar vocês aqui, aí é uma colher de sopa de essência, não sei se eu falei, é uma colher dessas assim, vamos lá, pôr aqui, vocês estão vendo legal aí, ó, tá, vamos colocar os nossos ovos, e vamos colocar o açúcar, nós vamos deixar bater bem, até montar, mais ou menos uns 5 a 6 minutinhos, é bastante mesmo, que é para formar aquela espuma, sabe, crescer legal, aí, fecho, ah, gente, qualquer batedeira, tá, não precisa ser a planetária, qualquer batedeira, vocês fazem isso, e bater em velocidade máxima. Gente, ó, bate bem, fica uma espuma, agora, o que eu vou fazer, eu vou estar intercalando farinha com a água fervendo, que tá aqui, ó, a água está quente, fervendo, só que antes, eu vou colocar já a minha colher de baunilha aqui dentro, tá, ó, gente, o segredo para uma receita, um pão de ló, não ficar fedendo a ovo, é vocês baterem bem, por isso que é importante bater de até 8, 10 minutos, dependendo da sua batedeira, porque, isso daí eu aprendi no curso, né, para uma massa não ficar fedendo a ovo, o importante é isso, bater bem os ovos, as claras, quando a receita vai claras, ok? Então, aqui, a gente bateu super bem os ovos com açúcar, então, não vai ter esse perigo de ficar cheirando a ovo. Agora, a essência de baunilha, eu vou estar intercalando farinha com água fervendo, o fermento tá ali, eu não vou colocar agora, ok? Vou deixar em uma velocidade mínima, para não voar a farinha até no teto. Gente, ó, agora, Agora, eu vou colocar uma colherzinha do nosso fermento para bolo. A tampinha é a medida de uma colher, né, então, por isso que eu tô colocando aqui, tá? Agora, só para misturar bem esse desejo. Gente, aqui tem uma forma de fundo falso, tá? Eu tô usando porque eu vou usar espondiló para aquele bolo de doce de leite, então, eu tô mostrando só a massa hoje, eu vou mostrar ele assado, mas cortado vocês vão ter que ver ele lá no bolo de doce de leite, porque eu não vou poder cortar ele para mostrar hoje, tá? Eu tô assando ele hoje para me montar esse bolo amanhã. Então, essa massa vai ficar separada no canal, para o pessoal achar mais fácil. É uma massa de pão de ló com água fervendo, não vai leite, né, que é uma coisa bem legal. E aqui eu coloquei papel manteiga no fundo, óleo e farinha. Agora eu vou jogar essa massa, gente. Que linda, né? Ó. Essa massa aqui, minha mãe fez aqui, gente. Quando ela veio, a gente adorou. Para comer com cafezinho, se você quiser fazer ela, para comer com cafezinho, fica uma delícia, né, Ian? Eu gosto de frita. Pode pôr raspinha de laranja, de limão, se vocês quiserem. Eu não vou colocar, porque eu vou usar para rechear, que nem eu falei para vocês, o bolo de doce de leite. Então, eu não vou colocar, eu só coloquei a essência de baunilha mesmo. Agora, meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. E vai ficar lá mais ou menos de 35 a 40 minutos, depende do seu forno, gente. Espetou o palitinho, saiu limpo, tá pronto. Olha que linda. Tá vendo? Agora, vai para o forno para assar. Gente, olha só o bolão. Gente, lembrando, eu não vou poder tirar ele daqui agora, ele está quente. Eu não posso cortar, tá vendo? Põe o palitinho, saiu limpo, está pronto. Olha só. Vocês viram? Ó. Olha que lindo. Gente, cresceu até a altura da assadeira. Vocês viram que legal? Esse pão de lã é maravilhoso. Minha mami, quando eu vim aqui fez, eu amei. Achei super prático. Muita gente tem medo de fazer pão de ló, porque, sabe, às vezes não dá certo. Opa! Você fala assim de receitinha de pão de ló, vai pão de ló, a pessoa, ai, pode ser com massa pronta, eu não gosto. Gente, para quem tem medo de trabalhar com pão de ló, esse é maravilhoso. Forma essa casquinha de açúcar aqui, é que o Ian adora. E tá um cheiro aqui, né, Ian? Tá uma delícia. Agora, gente, lembrando, eu vou usar esse bolo, essa massa de pão de ló, porque eu vou fazer um bolo recheado de doce de leite, que a nossa amiga Ana nos pediu. E a gente tá gravando com muito carinho, não só pra ela, mas pra todo mundo que pediu também, que ficou feliz que ela pediu essa receita, a gente falou que ia gravar. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cobrir ele com um pano limpo, porque o legal é não deixar exposto no vento, né, pra não ressecar também. Então, o que que eu faço? Eu cubro ele com um pano limpo e vou mexer nesse bolo só amanhã que eu vou rechear ele. Só que esse vídeo a gente vai dar continuidade no vídeo do bolo do doce de leite. Então, quem quiser ver essa massa cortadinha, depois que o vídeo do doce de leite for no ar, eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês. Primeiro vai a massa, aí depois vai o bolo, tá legal? Então, quem viu essa parte aqui, se quiser ver ele cortado, aguarda, porque vai vir o bolo recheado com doce de leite e vocês vão ver ele cortado, vocês vão tá vendo a massa. Eu já tirei do forno há um tempo, tá vendo? Ele não afunda, ele fica assim, retinho. Esse bolo é maravilhoso, gente, até pra vocês fazerem aí pra criançada agora, pra tomar com o cafezinho da tarde, levar na escola, na lancheira, dá certo. Quem quiser, depois eu trago a versão dele de chocolate, tá legal? Aí eu trago mostrando pra vocês a versão dele de chocolate, que também é maravilhoso. E usando água fervendo, que é o mais legal, né? Agora eu vou virar a câmera ali pro Ian pra gente se despedir. E o nosso bolo a gente vai, né, vocês vão ver ele no bolo recheado. Que chato, né? É, que chato, né? Ai, mas tá um cheirinho bom, dá vontade de cortar e sair comendo com um cafezinho. Então, peraí, deixa eu virar a câmera. Música Gente, então o Ian não vai fazer maldade. Não, não tem como fazer maldade. Vocês escaparam. Não, quer dizer, eu tô triste. Você não tem noção. Eu tô triste. Tadinho do malvado. Tadinho. Chora, chora aqui, chora. Chora, chora, chora. Tadinho. Mas, vocês vão ver eu comendo o bolo. Amanhã que eu vou lixer ele. Mas não, você não entendeu. A Débora vai colocar nos três vídeos esse finalzinho do eu comendo bolo. Olha que nesse aqui não. Também. Não, esse vai primeiro, esqueceu? Aí vai. Esse não vai ter maldade de ano. Mas a maldade vai ficar pros próximos, né? Que droga, né? Eu pensei que vocês iam ver o finalzinho, né? Mesmo assim, sabe um vídeozinho curtinho assim de eu comendo? Não vai ter. Droga. Não vai rolar. Tentei, ó. Não vai rolar. Apesar que eu acho que eu posso segurar, né? Eu seguro a edição dele. Exato. Eu tenho mania de gravar e já editar pra salvar, sabe? Mas aí vai compensar, né? Isso, porque aí coloca eu comendo nos três vídeos. Não. Então, daqui a pouquinho, porque pra vocês vai ser rápido. Sim. Eu vou rechear esse bolo amanhã. Então, vamos cortar ele. Então, aí a gente volta aqui no finalzinho do outro vídeo com esse, que vai virar esse. Vão ser três. É que é tipo assim, o bolo é feito em três partes. Mas vocês vão me ver comendo nas três partes. Três partes não, né? É duas. É que eu tô comendo a calda, né? Eu tô comendo a calda, né? É que eu tô comendo a calda, né? Exatamente. Mas são três. É que eu vou ensinar uma calda maravilhosa pra vocês molharem qualquer tipo de bolo, tá? São três vídeos, três vezes eu comendo o bolo pra vocês. Isso é bom pro Thales aprender. Thales, essa... Não. Você se prepara, Thales. Você não vai ver o que você vai... Eu ia estar falando isso que o Thales ficou provocando a gente com um bolinho, né? Deixa ele. Até queimou a língua pra fazer maldade. O Thales teve o dono de pegar aquele bolinho de sardinha e fazer de bacalhau. Foi. Olha o que ele fez. Foi verdade. O dono de sardinha ele transformou em bolinho de bacalhau. Olha o que... Olha a maldade, Thales. Agora chegou a vez. Agora chegou a Thales. Não só pro Thales, pra todos. É, mas o Thales provocou, né? Provou. Deixa você comigo, tá? Deixa. Bom, gente. Então, desculpa as brincadeiras, né? Nós somos assim mesmo. Eu e a Fala... Mas que o cotovelo, que a negra do leite, mas tudo entendemos. Como é que chama aquela bonequinha lá do sítio? Do sítio do Carval Amarelo? Emília. A Emília fala até pelos cotovelo. É, então. É nóis. Então, vamos lá. Então, gente, aguarde aí eu ia comendo o pô. Vou só fazer assim mesmo, mostrando ele passeando assim, pra vocês verem. É, só pra vocês verem. Depois eu ia dando uma garfada, mas o vídeo de maldade mesmo vai ser no bolo. No bolo, sim, no final do bolo. Vai ser palana essa maldade aí pra todos vocês que estão pagando esse bolo de doce de leite. Então? Então, se vocês esperam, se você gostou, dá o joinha. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E até a nossa próxima. Tchau. Tchau. Tchau.